Olá meus lojistas sacoleiros, empreendedores do mundo do comércio, muita saúde e sabedoria para vocês, viu gente? Estou aqui em minha loja para desprevisar para vocês contatos, contatos que geram riquezas para vocês, contatos que geram mais rendas, por assim pagar mais barato aqui no meu canal do YouTube Rodolfo Gama, entendeu? Então vocês vão pegar aqui, vou passar o último contato para vocês aqui. E eu vou mostrar para vocês, desde já o contato aqui do Alcides. Olha aqui, Alcides bermuda estipa com zíper, gente. R$13,00, muita gente boa ele. Olha aí, o contato para vocês. O contato está aí, desde já eu peço o like para vocês, por gentileza. Mostra para vocês se gostou do vídeo, por favor. Lembrando, gente, que aqui nós não edita vídeo, viu? É tudo sem filtro, sem cortes. A joia? Então vamos para os contatos aqui, ó. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook, Brase SP, AB44GO, Segredos na Compra. Eu vou colocar uma página para vocês, que são mais de 22 mil seguidores, e contatos nos stories para vocês, ó. São vários contatos nos stories, vários contatos no feed, em print. Às vezes eu não preciso nem assistir vídeo para pegar o contato. Então eu peço para vocês seguirem lá, por gentileza. Tá joia? Mas lembrando, no meu canal do YouTube, Rodolfo Gama, a gente coloca em primeira mão. Vou colocar aqui para vocês, ó. No celular aqui, ó. Bem no improviso aqui, gente. Aqui, ó. Graças a Deus aí, ó. São quase 6 mil seguidores aí. Graças a Deus e a vocês aí, ó. Muito obrigado a vocês. Fico muito grato e fico muito lisonjeado por saber que vocês se inscreveram no canal aí, dar o joinha, viu? Ative as notificações para vocês não perder nenhum conteúdo. São conteúdos que trazem dinheiro para vocês, trazem riqueza, trazem rendas para assim pagar mais barato. Tem gente que fala comigo no meu Instagram, pessoal, arroba, rodolfo, vou ganhar em gama com dois M's. Rodolfo, por causa de você eu pago 25, hoje eu pago 15. Então, quer dizer, R$10,00 por peça sim, peça já é R$1.000,00 que ele economizou, viu, gente? Eu tenho três contatos aqui na minha mão que eu vou colocar para vocês no final do vídeo. Contatos de camisetas peruanas, contatos de bruxos de frio, roupas de inverno conjunto, viu? Aguentem o vídeo que eu vou estar colocando para vocês. Pessoal, eu mandei fabricar umas peças aqui para mim de bergunda boletão muito bem feitas, com elástico, viu, gente? Com elástico. Olha lá. Muito bem feita mesmo. Há R$15,00. Me chama no meu Instagram, pessoal. Instagram, pessoal, arroba, rodolfo, vanderlite, gama, que eu despacho para todo o Brasil para vocês, viu? Olha aqui, ó, o Instagram. O Instagram é esse, pessoal. A bermuda é essa, ó. Tem várias cores, gente. Porque aqui é uma demonstraçãozinha para vocês, aqui na minha loja. Olha aí. Tem várias cores. Tem lisa também, por gente. Somente R$15,00. Eu despacho para todo o Brasil. A preferência minha, pessoal, é entregar em mãos, viu? E entregar no ônibus. Para vocês terem uma credibilidade maior comigo. Para estar pedindo depois, entendeu? Isso aí é uma dica para vocês já, gente, ó. Pega 100 em mãos do vendedor, do fabricante, viu? E, ou pela guia do ônibus, a excursão de vocês, da cidade de vocês. Manda o dinheiro no envelope, contado, ó. Essas camisas do Rodolfo, vai pegar do Rodolfo essas mercadorias. É tanto, vezes tanto, a quantidade que vocês vão pegar. Tá, jóia? E aí põe tudo certinho. Quando eu levar a mercadoria, a pessoa dá o dinheiro. Se eu não levar a mercadoria, a pessoa volta com o dinheiro de vocês. Embora, entendeu? Então, isso é uma forma segura. Para vocês fazerem comigo e fazerem também com outros vendedores. Tá, jóia? Com outros fabricantes. Esse aqui é um boletão, ó. Que eu estou fabricando também. Ah, esse é um GG, ó. Corresponde. Tá vendo? Várias marcas. Mandei fabricar duas marcas. Marca mais saque. Olha o GG dele. Grande, ó. Sabe quanto, gente? 40 reais só eu vendo. Mandei fabricar muito. Para a minha loja e para as pessoas que eu dou assessoria. As pessoas que já compram de mim faz tempo. A gente já vende faz tempo. A gente faz assessoria faz tempo. Viu? Vou colocar um contato aqui de camisetas. Tá pedindo muito no canal aí. 11 reais. Somente 11 reais. Que grande time. Vários times, ó. Tá aí? Olha aí, gente. Tá 11 reais. Aguenta aí que eu vou colocar o contato para vocês. Tá aí, gente? 11 reais. E lembrando, ó. Que é bordadinha aqui, ó. As outras fabricantes não faz bordadinha assim. Entendeu, gente? Olha lá. Tudo bordadinha. As outras fabricantes que eu tenho é seu carro. E essa eu achei bordadinha. Olha o contato aí para vocês. Focou bem aí. Aí vocês dão um print, galera. Peça o like de vocês, o joinha. Mostra que vocês estão gostando do vídeo. Dá um joinha para nós, por gentileza. Inscreva-se no canal do YouTube Rodolfo Gama para vocês não perder nenhum conteúdo. O conteúdo que traz empia-se para vocês. Aí, aqui tem mais umas demonstrações aqui, ó. das camisetas de time e mais cores de bruxos de frio para vocês. Vou colocar o contato para vocês aqui. do Juan, que vende as camisetas de dry fit. Olha, ele vende essas camisetas de dry fit aqui, ó. Olha aí, gente. Muito legal mesmo. A gente está inovando aqui, gente, mostrando para vocês uma nova forma de, aqui no canal, de mostrar as roupas para vocês, que vocês pediram aí, a gente está aceitando os pedidos, viu? A gente aceitamos também a sugestão para gravar para vocês. Gravar conteúdo para vocês de outras mercadorias, eletrônico, roupas. Já tem no canal, mas a gente aceita a sugestão de vocês. Então, vocês vai nos comentários, comenta o que vocês querem que a gente grava para vocês. Porque a gente tem que gosta de um pouquinho de tudo, então não fica fácil. Essas jaquetas aqui, gente, ó. Pago R$45,00 do Juan. Vou pôr o contato para vocês aqui. Eu já vou procurando aqui, ó. Pago R$45,00. Viu, gente? R$45,00 da jaqueta. E, mais uma vez, ó. R$23,00. Tá joia? Camisa Golapolo Dry Fit, R$23,00. Vou pôr o contato para vocês aqui, ó. Peço like para vocês, por gentileza. Dá um print aí, ó. Juan, viu, gente? Muita gente boa aí, viu? Aqui, ó. Vou pôr o contato para vocês aqui, ó. De gola pó, gente. A R$13,00. Olha aí para vocês verem. A R$13,00. Olha, amor. Vou procurar aqui, ó. Vou pôr o contato para vocês. É o Carlos. Ele trabalha com modas atuais, viu? Modas atuais masculina. Somente masculina. Ele tem umas brusinhas femininas lá que ele está queimando. Baratinho. Negocia com ele, gente. Ele é fabricante, viu, gente? Por ser lojista, a gente sempre vai atrás das fontes fabricantes mesmo. Menor preço jamais visto. Tá joia, gente? Ele vende G1, G2, G3 também, viu, gente? Tudo em moda masculina. Calças, conjuntos, bermudas, jeans, tudo, tudo, gente. Vários camisetas. Agora eu vou mostrar uma camiseta para vocês. Segura aí, ó. Gente, esse cara vende camiseta a partir de R$8,00. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu não achar, eu coloco nos comentários para vocês, viu? Vamos ver o jeito que eu coloquei aqui no contato dele, que às vezes a gente... Aqui, ó. Essas camisetas aqui, gente, ó. A R$8,00 ele vende. Rodolfo, as camisetas são fio 26? Não, gente. As camisetas segunda linha. Malha bem inferior a fio 26. Rodolfo, você sabe qual malha é? Não, não sei. Essa eu não sei qual malha que é ainda. Eu acho na transparência com vocês. Rodolfo, ela desbota. Desbota. Ela esgarça, loja esgarça. Por que você vende, Rodolfo? Por causa da concorrência. Se a concorrência vende, gente, e está vendendo muito, é porque o povo... Quem é nosso patrão são os clientes. Se o povo está aceitando comprar uma camiseta barata, porque eles chegam aqui e falam assim... Quero roupa para o dia a dia. Aí eles querem pôr no dia a dia ou querem roupa para dormir. A roupa... É essa roupa aqui, gente. Não vai se enganar, eu pagava 5 reais, eu fui subindo 5,50, 6, 6,50, 7, hoje está 8. É a camiseta que dá para usar, gente. Mas não é boa quanto a fio 26, gente. A gente acha a transparência. Porque eu não sou claro para fazer vídeo, gente. Por isso que eu falo. Esse vendedor aqui, gente, ele tem tudo em moda atual. Essas bermudas aqui também é dele, ó. As bermudas dele são boas. São melhores do que a do Aimin, que é 22. Essas são 25. Olha o trabalho dessa bermuda. São bermudas de qualidade. Entendeu? Essa aqui é dele também, ó. Oso fraco, ó. É tudo mais de qualidade, as bermudas dele. A do outro não é de qualidade assim, viu, gente? Porque eu não sou favo para fazer vídeo. Mesmo se eu for favo, gente, um dia para fazer vídeo, Eu vou estar falando para vocês no meu Instagram pessoal ArrobaRodolfoUnderLineGama Qual que é bom, qual que é ruim. Eu não vou falar perto do cara lá na loja, né, gente? Aí também não, né? Mas eu falo. Entendeu? Eu falo para vocês no meu Instagram pessoal. Por isso que eu direciono vocês para falar comigo no meu Instagram pessoal ArrobaRodolfoUnderLineGama Entendeu? Curte a página do Facebook, gente. Aqui eu vou colocar aqui, eu vou deixar Os que eu encomendei aqui, ó. Para fazer para mim. Para estar vendendo para vocês. Porque é isso que eu procurei muito. Então eu mandei fazer mais de mil peças, ó. Os moletons. Vai no meu Instagram pessoal ArrobaRodolfoUnderLineGama A gente negocia esses moletons. Tá aí os moletons. E as bermudas... Moletons 40 reais. As bermudas... 15 reais somente. Tem esse elástico aqui. E esse aqui também, que é melhor. Esse é melhor, viu, gente? Gosto mais desse do que desse. Esse aqui é um elástico de ribanda. Eu gosto mais desse. Mas tem gente que gosta desse, eu mandei fabricar dos dois. Mas na verdade, esse aqui é melhor. Bem melhor. Ó. Tá aí, gente? BermudaSkinzel. Eu vendo. Mandei fabricar para mim. Viu? Exclusivamente para mim. Então, eu vendo. Meu Instagram pessoal. ArrobaRodolfoUnderLineGama Tá joia? Segue lá. Várias dicas para vocês. Entendeu? Tem o... O link também da minha esposa aí. Laís. Ela ajuda eu a responder o pessoal. Segue ela lá também. Aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês os contatinhos. Para vocês. Que eu tinha falado para vocês. Que é um contato. Três contatos bônus para vocês. Viu? Contatos de shortinhos feminina. R$8. Ele tem a bermuda shippa. A R$12. Ele tem... As bermudas a R$9. Aquelas bermudas de marquinhas. Shippa também. Ele tem calça de boletão. Ele tem várias. Ele é fabricante, viu, gente? Fica na rua Silvio Penteado. Rua Silvio Penteado, gente. Filmo sempre lá para vocês. Final da rua Rodrigues dos Santos. De frente ao Shopping Albrás. Viu? É uma unha curta, estreita. Entendeu? Tem gente que chama de verabinha. Porque é estreita, né, gente? Mas é uma unha estreita. Vou pôr um contato para vocês. O contato está aí. Fabricante, gente. Ele tem conjunto também moletom, viu, gente? Pode negociar com ele. Agora eu vou pôr um contato para vocês aqui de roupas mais sostificadas, gente. De roupas mais requintadas. Viu? De roupas impermeáveis, primeira linha, shorts impermeáveis, bobojac, corpamento. Tudo. É o Ceará, gente, esse cara. Entendeu? Cara, ele tem tudo primeira linha. Olha aqui o contato, ó. O contato está aí. Peço o like de vocês, gente, por gentileza, viu? São contatos que geram riqueza, geram fonte de renda para vocês por pagar assim mais barato, viu, gente? Porque gente que é desinformado, gente, vai lá em São Paulo, vai lá em Goiânia, na 25 de março de São Paulo, paga tudo mais caro. E a gente está aqui, o intuito desse canal é orientar vocês. orientar vocês com contatos, direto da São Paulo fabricante. Por ser lojista, a gente sempre vai atrás da São Paulo fabricante, viu, gente? Com o menor preço. Por isso que vale a pena vocês estarem seguindo o canal Rodolfo Gama. Lembrando que o canal do YouTube Rodolfo Gama, a gente coloca sempre em primeira mão. Canal do YouTube Rodolfo Gama, sempre em primeira mão. Os vídeos. E lembrando que tem mais vídeos aqui do que as outras redes de contatos minhas, que é a página do Facebook. Vou passar um contato para vocês aqui, gente. Peruana, primeira linha. Peruana, primeira linha, fio 26, fio 30, fio 40, que elas estão. Contatinho que eu peguei para vocês e comprei dele também. Mas eu já vendi tudo, gente. Comprei pouco camiseta, é mais de uma loja, eu vendi tudo. Negocia com ele que é muita gente boa, viu, gente? Pessoal, isso aqui, a gente apresentou mais roupas masculinas para vocês. A gente vai fazer outro vídeo em seguida, para colocar no canal, de roupas femininas. E dar uns contatinhos para vocês, extras, de roupa masculina. Que no meu canal aí, a gente percebe que a procura de roupa masculina é muito, viu? E a gente vai fazer depois, em seguida, eletrônicos. O fornecedor mais barrado de eletrônicos do braço ao mal. E depois, em seguida, eu vou fazer de tabacaria. Muita gente procura também por produtos de tabacaria. Eu vou deixar esses vídeos para vocês lá, viu? São mais três vídeos, viu? Depois desse. Depois que vocês assistirem esse, vai ter mais três vídeos para vocês assistirem. Então, eu peço para vocês se inscreverem no canal do YouTube do Rodolfo Gama. Escreva, gente. Toque no sininho lá e escreva. Porque vocês vão estar perdendo dinheiro se vocês não inscreverem. Por quê, Rodolfo? Porque lá eu ensino as fontes de fabricante para vocês. Eu ensino vocês a comprar mais barato. Eu dou várias dicas para vocês aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram. De como alavancar suas vendas. De como achar as fontes de fabricante. De como comprar mais barato. De como começar um negócio do zero. Uma loja do zero. De como vender sem ter o dinheiro para comprar. E muito mais, gente. Segue lá no meu Instagram. Arroba Rodolfo Underline. Gama Rodolfo com app. Gama com dois M's. Tá joia? E até mais vídeos, gente. Fica com...